Música Fandahara na Zawawawu Manuta Fiarabana Umbabirari Ntsu Indai Tompulasi Tunguave Atona atentui Fandahara Zawawawu Fandahara Wawawu Vukari ni televisión na sua talili Fandahara na Zawawawu Innamu Zawawawu Mi Zawawawu Natawwe Sarintisari ni Inu Vawawu Nataw safanulu bakanti mwatui Aave mfartani tulera tuyatui Satia La famisi ulu mfankahita Mivulawe Inu Vawawu A Zawawawu Tugade Ni Zawawawu Zaniru Ambara Atona atentui Fandahara Kaa Fandahara tui Sumarhi Ava Kikeli Mare koulai Salama Biri Lunga Salama Biri Lunga Mare kikari Mare kikari Sama Biri Lunga Sama Biri Lunga Sama Biri Lunga Fandahara na Zawawawu Des manantrini ni fiare ammiasha E fi tui jen ti fandahar niti Sama Zaniru Ramor Salatan Sebastien Sama Zaniru 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 Mare kama Zaniru Sama Zaniru O que eu disse que o papo me disse. Ele disse que nós falamos com as padrões das palmas. Ele disse que o Palma era da palma era da palma. Ele disse que ele saiu do U.S.A.D. para fazer a formação da U.S.A.D. Hoje ele estava no caso de uma vida de 14 dias de vida. Ele disse que ele morreu. Quando ele disse que o97 dê-la, ele disse que ele disse que ele era sua política. Quando ele disse que o nosso pai disse que o nosso país, Ele disse que ele disse o nosso pessoal. Os negros estão tentando de encontrar o nosso grupo. Os negros têm que viver à nós. Porque o nosso grupo falou no estúpido. Se você quer, você quer, se sentar um prédio de alunos. Você quer vir aqui, se sentar gente, se sentar gente falar, tá, mundo está eu. Nós nos vemos no fazer isso. Nós temos a TV, a TV, ela não está sem parar de colocar o sangue. Ele quer saber que a gente quer saber mais. Ele quer saber mais. Eu não gostaria de fazer essa cultura, mas ainda não gostaria que você não gostaria. Eu gostaria que não vai ter uma maneira no Facebook e não gostaria de fazer. Mas eu gosto de fazer uma maneira muito pesada, e saíra para que você não goste. O canal, o canal e o nosso número de telefones é 034 85 330 81. Se inscrever no canal, se inscrever no nosso canal e se inscrever no canal. Se inscrever no canal e se inscrever no canal. Obrigado. Obrigado.